Sabia que a escoliose acomete aproximadamente 3% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde? Meu nome é o Dr. Luiz Miller Ávila, sou médico ortopedista aqui do serviço do Hospital Pequeno Príncipe. Me chamo Luiz Eduardo Melza Rocha, eu trabalho aqui há mais de 30 anos como ortopedista pediátrico. O meu principal foco são as deformidades da coluna na criança. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. A escoliose é um desvio rotacional da coluna. Então quando a gente olha um paciente de frente ou de costas, a gente vê que a coluna sai da linha média. A gente identifica algumas alterações no exame físico do paciente, né? A gente pode ver uma diferença na altura dos ombros, a diferença nas escápulas, na linha da cintura também. Quando o paciente inclina o corpo para frente, a gente vê que tem uma rotação da caixa torácica e a gente confirma o diagnóstico com o exame de raio-x, onde a gente vai ver realmente o desvio e conseguir medir o ângulo que tem no desvio da coluna. A diferença de fazer o diagnóstico precoce é que a gente muitas vezes consegue intervir mais cedo no tratamento. Como é uma doença que o paciente começa a desenvolver de uma coluna saudável, começar a desenvolver uma escoliose, se a gente espera, se a gente acaba retardando o diagnóstico, às vezes, muitas vezes, a gente já não vai mais ter a oportunidade de fazer o tratamento conservador, que tem um ótimo resultado em um grupo de pacientes. Se você conseguir diagnosticar no início, quer dizer, curvas entre 20 e 30 graus, ela é passível de tratamento conservador com colete. Hoje, os coletes são feitos com material plástico, eles ficam abaixo aqui da linha da roupa, então, na maioria das vezes, os pacientes usam e a gente não consegue nem identificar quando eles estão com uma camiseta por cima, e menos ainda com um moletom, um casaco. Ele tem que ser usado de forma praticamente integral durante uma grande parte do dia. A gente vai acompanhando quanto tempo o paciente vai usar o colete de acordo com o tempo que o paciente tem de crescimento remanescente. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde colocou o mês da conscientização da escoliose. Então, seria não só no tratamento cirúrgico, mas também a gente poder tratá-los mais cedo e de forma conservadora. Se você pegá-los no momento correto, de cada quatro crianças que você trata e você tiver um bom colete, três provavelmente não vão precisar de cirurgia. Agora, se realmente você deixar correr sem tratamento, eles vão cair numa curva que na coluna torácica que tiver mais de 50 graus, ela vai progredir durante toda a vida, independente de encerrado o crescimento. Então, por isso que a gente tem que operar. Ou na coluna torácica lombar, curvas com 40, porque tem mais mobilidade, então é sujeita a piorar com um grau menor. A principal causa é a escoliose que a gente chama de idiopática, que é quando a gente não sabe, a gente não tem uma causa definida. A gente sabe que tem um fator genético muito importante, tem um fator hormonal também associado, por isso a maior prevalência nas mulheres. Mas essa corresponde a 80% dos pacientes. São pacientes que são saudáveis, completamente normais, sem nenhuma outra doença, nada relacionado na coluna. E lá pelos 11, 12 anos, na adolescência, começa a desenvolver a escoliose. Essa é a escoliose idiopática. A congênita, na verdade, em algumas situações ela pode ser hereditária. Tem algumas síndromes que elas se repetem na família. Eu tenho três irmãos com a mesma doença, mas o pai e a mãe não tem nada. Mas os três têm doença igualzinha. Mas esse seria o clipe ao file, que é uma síndrome que tem o pescoço falado, tem fusões, e esse tem uma penetrância maior. Mas geralmente a escoliose congênita ocorre mais comumente entre a sexta e a nona semana de vida intraútero. Talvez por uma baixa tensão de oxigênio na formação da vértebra, ocorre um distúrbio. Então a maior parte deles é uma coisa esporádica. Mas também existem várias, dezenas de outras doenças que podem desenvolver escoliose. Pacientes com síndrome de Marfan, de Allerdanos, osteogênese imperfeita, pacientes com paralisa cerebral, mielomeningocele, existem dezenas de doenças relacionadas. É importante as famílias observarem. Então não é incomum quando a menina entra na puberdade e que tem o estirão do crescimento, ela é independente, ela toma banho sozinha, ela não deixa nem a mãe entrar no parto. Então muitas vezes eu tenho uma criança, um adolescente, que em janeiro está de biquíni na praia e está bem, e vem em agosto, setembro com uma curva de 50 graus e que daí já precisa de cirurgia. Ou quando a criança vai abaixar para pegar alguma coisa, eles percebem que um lado é mais alto do que o outro. Que esse é o teste de Adams, que a gente vê, o teste do Minuto, que leva, na verdade, 30 segundos para ela flexionar o tronco e ver a deformidade. Geralmente a escoliose, mesmo escoliose graves, elas não doem. Quando a gente vê que tem dor, a gente tem que pesquisar outra causa. Feito o diagnóstico de escoliose, é muito importante procurar um profissional experiente e habilitado para fazer o acompanhamento. Muitas vezes a gente faz só o acompanhamento dos pacientes com exame físico, raio-x de tempos em tempos. Muitas vezes a gente pode precisar do tratamento conservador e é fundamental a gente saber a hora de entrar no tratamento conservador. Porque se a gente entra cedo demais, ele pode tratar pacientes que não precisavam. Se a gente entra tarde demais, ele não vai funcionar. E saber o momento, principalmente, de indicar uma cirurgia. Então esse é o cuidado principal. A cirurgia da coluna, na grande maioria das vezes, é feita com um corte nas costas. A gente expõe a coluna, a gente coloca parafusos e a gente, às vezes, tem que fazer algum tipo de procedimento para mobilizar um pouco melhor a coluna. E a gente traz a coluna de volta para a posição e trava esses parafusos em duas hastes, fazendo a correção. É uma cirurgia longa, é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia que costuma ter resultados bastante satisfatórios. Mas nos pacientes com escolhose idiopática, que é a grande maioria, os pacientes fazem a cirurgia e, no mesmo dia, a gente já tenta mobilizar o paciente na cama, colocar sentado e, às vezes, até mesmo ficar em pé. No dia seguinte, o paciente, geralmente, começa a caminhar. Em torno de quatro dias, a gente consegue dar alta para os pacientes, controlando a dor com medicação via oral. Esses pacientes, ao longo dos meses seguintes, eles vão retomando as atividades de lazer, de estudo, atividades físicas, até depois de alguns meses, em torno de seis meses, eles são liberados para voltar a fazer todas as atividades que faziam antes da cirurgia. As orientações que a gente está acostumado a ver sobre como manter a saúde da coluna, isso não é que seja bobagem. Isso faz muita diferença. As adolescentes, crianças, evitarem carregar a mochila pesada, manter um ritmo de atividade física, manter um peso corporal adequado para a idade. Isso evita que a gente tenha outros problemas na coluna. Isso não causa escoliose. A mochila pesada, a mochila em um ombro só, isso não causa escoliose, mas isso causa dor e causa outros problemas na coluna. Nosso serviço de ortopedia aqui no Hospital Pequeno Príncipe é um dos maiores serviços de ortopedia do Brasil. Ele é completo, a gente trata todos os tipos de patologias aqui, especialmente, eu faço parte do grupo da coluna, onde a gente é uma das maiores referências do Brasil no tratamento das doenças complexas da coluna. Então a gente faz em torno de 60 cirurgias do SUS por ano, dos mais diversos tipos de patologias. Se tu gostou desse vídeo ou se tem alguma dúvida ainda, é só perguntar aqui nos comentários que eu posso responder. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!